Bom dia! Acordei quatro e meia por aí, e aí quando foi umas cinco horas eu comecei a empacotar as coisas da minha loja. Bom, gente, coloquei aqui as peças que a cliente pediu, já estão etiquetadas, ó, tudo certinho, ambas. Aí agora eu vou dar uma olhada, ver se tem defeito, e vou passar o cheirinho. Eu tô gravando pra vocês, gente, empacotando esse pedido, porque o meu vídeo deu quatro minutos. E eu preciso ganhar dinheiro, gente, então me ajuda, deixa o like, deixa a sugestão de vídeo. E eu vou gravar aqui pra dar os dez minutos pra eu poder, né, gerar uma receita boa, porque eu também preciso sobreviver, eu tenho minhas contas a pagar. Olha, gente, esse body como é lindo, esgotou na loja, tinha essas costas nuas, ele é lindo demais. E os dois body, gente, tanto dá pra usar como body, como blusa, né, tanto quanto maiô de biquíni, essas coisas. Esse daqui é lindo, gente, olha só, ele tem essa abertura aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é lindo. Ele ainda tem no site. Ó, e esse daqui também dá pra usar como maiô, mas ambos são lindos. Ela pediu esse daqui no tamanho G e o rosa no tamanho M. Ó, aí agora eu vou aplicar o cheirinho, vou só conferir essa peça aqui pra ver se tem defeito. Olha, gente, tanto esse body quanto o outro que eu lancei no site, eles têm bojo removível, então, igual, por exemplo, eu. Eu não gosto de usar com bojo, então dá pra tirar tranquilamente, sem rasgar a peça, porque já vem com essa aberturinha aqui, ó, isso é muito bom. Olha, gente, tô fazendo aqui em cima da penteadeira porque ela tá limpinha, tá, gente? Limpei ela direitinho e a cama tá muito bagunçada, porque eu coloquei todas as coisas ali em cima e aqui fica mais bonitinho, assim, visivelmente pra vocês. Peguei o papel seda rosa. Às vezes eu pego branco, às vezes eu pego rosa, depende muito, gente. Eu vou dobrar aqui, ó, essa pontinha. Eu dobro assim, gente, pra ficar com o acabamento mais bonito. E aí, agora, eu venho com as peças dobradas e coloco aqui. Pera aí que eu vou dobrar os bodies na cama porque fica mais fácil, tem mais espaço. Olha, gente, coloquei aqui. Agora eu dou uma apertadinha aqui no papel seda pra pôr o adesivo e a roupa não ficar se mexendo muito. Porque como é envelope, e mesmo se fosse caixinha de papelão, ocorreia sempre um jeito de acabar com as embalagens, né? Então, ó, eu venho aqui, coloco bem firmezinho pra roupa não ficar sambando dentro. E aí eu venho arrumando. Sempre fica, ó, um pouquinho amassado. Amassure bem. Ó, sempre fica assim, não tem problema, ó. Tá bem dobradinho. Aí eu venho com o meu barbantezito. E faço um lacinho. Aqui. Pronto, gente. Sempre fica amassado, tá? Não tem jeito. E aí eu venho, ó, com esse cartãozinho. Coloco aqui. E pronto, tá bem firmezinho, ó. Vou deixar aqui no cantinho e vou preparar o envelope. Vou pôr o endereço e tudo mais. A declaração de conteúdo. E depois eu venho terminar aqui junto com vocês. Peguei aqui a sacolinha da loja. Aí agora eu vou pôr o pacotinho dentro. Eu acho que esse pacotinho aqui cabe até na sacolinha pequena. Mas tudo bem. Ó, gente. Como ficou sobrando, eu emendei aqui, ó. Só pra roupa não ficar dançando aqui dentro do pacote. Era pra eu me ter posto no pacote pequeno. Mas, ó, ficou assim. Lindíssimo. Agora eu vou deixar ali guardadinho. Pra levar pra fazer o envio essa semana. E agora estou eu tomando café da manhã. Meu café da manhã vai ser dois ovos mexidos. Aqui tem chia, tem requeijão. Um pão integral. Uma fatia só. Duas bananas inteiras. Café. E antes disso, eu tomei água. Cadê minha água? Ó, tomei 500ml de água. E agora eu vou tomar meu café. São 5h30, né, nós? 5h40. Por aí, gente. É este o meu café da manhã. Meu pós-treino vai ser ovo cozido. Amassei, coloquei um pouco de sal. São dois ovos. E aqui a minha vitamina C também, que eu tomo toda manhã. Já tomei meu remédio. E, gente, ó, acabei de treinar. E ali, ó, calma aí que eu vou dar zoom. Aquela vaciazinha assim, ó, tem algumas uvas. Vou ver. Se me der vontade de comer, eu vou verde mesmo. Se me der vontade de comer, eu como umas 5, 6, não sei. Mas só se, sei lá, ainda estiver com fome. Coisa que eu acho que eu não vou estar, porque já comi 4 ovos só hoje de manhã. E as horas, gente, deixa eu ver aqui que horas são. São 8h43. Então, meu pós-treino vai ser esse. Continuo tomando água. Tomar água, tipo, o dia todo. É muito importante, tá? Não esqueçam de beber água. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. O meu almoço vai ser essa comida A gente chegou agora Da psicóloga Não, da psicóloga não, do correio A gente foi na psicóloga e depois no correio São meio dia e 53 E se a gente fosse fazer comida ia ficar muito tarde Então minha mãe passou lá embaixo e pegou uma marmitex Carne assada, beterraba, vinagrete, farofa, arroz e feijão Normalmente eu como arroz integral Eu gosto porque em questão de caloria nem faz diferença Na verdade tem um pouco mais que arroz branco Só que tem tantos benefícios pra saúde que eu acabo preferindo Mas normalmente nesses lugares não tem Então vou comer isso no almoço Essa comida é bem gostosa E pra acompanhar Água, gente É isto São 3h31 da tarde E agora eu vou tomar meu cafezinho da tarde Já já eu tenho consulta com Psiquiatra Retorno Então eu vou comer Pra ir bem Tenho certeza que eu não vou passar mal nem nada Eu vou comer essas torradinhas Esse requeijão light E essas bolachinhas Mãe, qual o nome dessas bolachinhas? Como é que eu não sei? Sete capas? Acho que é Essas bolachinhas a gente compra sempre na Casa do Norte E café Esse vai ser meu cafezinho da tarde Pra me manter saciada, sabe? Qualquer coisinha, gente Eu passo mal E tô bebendo minha aguinha Já peguei outra garrafa E é isso Que eu vou comer agora A minha janta vai ser Esse macarrão integral Carninha desfiada Com molho de tomate Ervilha E um queijinho ralado por cima Vou comer pouquinho, gente Porque Massa me enche muito E vou tomar água, gente Aqui, ó Água Tem um chinelo Porque o Luque sempre come os nossos chinelos Eu vou comer Enquanto eu assisto De férias com o ex Porque Eu tô assistindo só por causa da Gabi Hippie Eu acho ela muito foda Então Gosto muito dela e do Ortega Tô assistindo E vou comer meu macarrãozinho Pra finalizar, gente Eu vou comer esse arroz doce São que horas? 11 e 28 Vou comer o arroz doce Vai ser a última coisa que eu vou comer Depois eu só fico bebendo água Não sei que horas eu vou dormir hoje Hoje eu acudei muito cedo Muito cedo Não sei se amanhã eu vou acordar no mesmo horário Mas enfim Vou comer meu arroz doce Vou esperar um tempinho E depois eu vou dormir E foi esse o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Se inscreve aqui no canal Se você for novo Se você já foi inscrito Muito obrigada por me ajudar Não esqueça, gente Do like Que me ajuda muito Manda esse vídeo pra alguma amiga sua Pra algum amigo seu Que talvez se identifique Que talvez goste Dos meus vídeos De me acompanhar Que mais, gente? É isso Foi meio que um vlog, né? Se vocês gostam desse tipo de vídeo Comenta aqui Que eu trago mais pra vocês Um beijo Fiquem com Deus